Tomada 1, croquete! Senhoras e senhores, não sou o barbudo que todos estão esperando Mas vim dar um aviso importante Tivemos um pequeno problema com o computador que é utilizado para a edição dos vídeos E por isso, tivemos um atraso na nossa programação normal Mas retornaremos essa semana com os vídeos postados em dia Oi gente, muito bom vê-lo de novo, né? Sim, estou atrasado, sei Mas avisei o motivo no início do vídeo Eu estou atrasado um pouquinho, né? Uns dois dias, não era para ter postado o vídeo, né? No dia primeiro, estou fazendo o vídeo no dia três É, eu trouxe, a gente, nós trouxemos, né? Vamos falar assim, mas nós estamos juntos comigo É um tema novo, um tema diferente, né? Para o vídeo de hoje, que é a procrastinação Mas vamos falar disso daqui a pouco Muita gente pergunta assim Ah, como é que eu vou aprender alguma música direito? Eu tenho minha alcarina, só que eu só consigo aprender as músicas em tablatura Que é com os desenhinhos das alcarinas lá Que vem sempre com... Normalmente vem com alcarina, né? Meu... Pessoas importantes Muita gente pergunta Como eu aprendo música? Ou então, como se faz para aprender uma música Que a pessoa gosta, quer saber Ah, ô Bardock, você faria uma tablatura para a gente, assim, de tal música? Eu já fiz, eu posso fazer, não tem problema É bom para mim também É bom que eu treino, pratico Eu conheço outras músicas Mas uma coisa que pode ajudar vocês é tentar, literalmente, cantarolar ou tocar a música na sua alcarina Alguma música que você gosta? Alguma coisa que você tem na cabeça? Tipo, fala alguma coisa, assim, que pelo menos que eu saiba Uma música que você conheça? É, talvez você conheça Vou tentar tocar É o Tango de Rakuten Eu não tirei ela da cabeça ainda Sério? Come on to me? É porque eu ainda estou com uma language Músicas que eu dizem É, a do vilão O Vamos Matá-la, da Anya Ah, não é da Disney, não Ah, é, a Anastácia não é da Disney Mas a Anastácia é legal A Anastácia, deixa eu ver como é que é Nanã, no escuro da noite, vamos achá-la Luana, no escuro da noite, ela virá Aí, é... Você tem que tentar fazer algo parecido com isso O que eu cantei, quer dizer, no caso que você pensou Ou que a música que você está ouvindo Vamos ver se vai sair alguma coisa Quem conhece, talvez reconheça Se ficou ruim, me desculpa Eu não peguei a música em si pra aprender Eu simplesmente tirei de cabeça Ah, meu Deus, Vardoca, você é foda Não É treino Cara, eu fiquei muito tempo praticando Até eu não sou tão bom quanto eu sou Nas 12 furos, né E é um comentário Eu machuquei o nervo do cotovelo esses dias Ai Eu machuquei o nervo do cotovelo esses dias Não posso nem coçar direito Metade da minha mão aqui está dormente Eu não consigo segurar o carinho dos 12 furos direito Está melhor, né Ai eu consigo tocar a de 6 furos porque eu uso só 6 dedos Seis furos e eu uso 6 dedos Mas se eu usasse eu dar 7 Mas eu uso mais, sabe? Eu uso 8 talvez, é que eu seguro Igual eu falei, praticar muito Principalmente a sequência de notas Lá vamos nós, lá atrás no básico de novo Sempre voltando ao básico Aí vai Outra música Parou da Disney agora Parou da Disney? É A melodia é o que faz você conseguir tirar uma carinha Você não lembrando a letra não tem tanto problema, né Mas você lembrar a melodia De cabeça, assim Quando tiver na cabeça Vai ser mais fácil para você tirar ela depois Vamos tentar Uma coisa que você esqueceu de falar É que é só você lembrar que quanto mais dedos tiver na ocarina Mais grave fica o som Quanto mais dedos você tirar, mais agudo E assim dá para você ter uma noção melhor de qual nota utilizar Exatamente Tirando a música de ouvido É, vai dar bastante mesmo Tipo Menos dedos Mais dedos Eu estou me sentindo a Beyoncé Beyoncé É, ela teve uma fase ruim Então, bobeira Se quiser brincar, ó, carinha De fato, tocar alguma música Sei lá, igual Beyoncé Lady Gaga, véi Você é o dono do instrumento, cara Você toca o que você quiser Se quiser tocar o Justin Bieber, cara Eu aconselho não Mas, né Não deixa de ser divertido Não deixa de ser treinamento Não deixa de ser, é Prática Além do Do, da parte Ouvido musical, né Que a gente costuma chamar de ouvido musical Você ouvir a música E tirar ela no instrumento Temos a parte também do improviso O improviso é muito bom também Para você conhecer a ocarina Se você quer Tocar alguma coisa de um certo Tipo assim, tocar um blues na ocarina Tente improvisar com a ocarina Com a ocarina é muito bom improvisar Tipo Eu costumo brincar com, improvisando assim Brincando com, tocando em medievales, né Pelo menos parece ser pra mim Ao ouvido Ah, como por exemplo a música Lorelay Que você praticamente tirou toda de ouvido É Não foi tão improviso Mas, é Tô tirando de ouvido também O que eu gosto é que eu gostei muito do ritmo dela Eu já toquei um milhão de vezes aqui também Vocês devem até conhecer já Você pode, literalmente, tocar uma coisa Qualquer Pode sair estranho Pode sair feio Pode ser legal Mas você tá praticando, cara Tipo, vamos ver Tem uma improvisação Diferente O que é isso? Tô brincando É porque eu não tô falando nada Já que você não tá falando nada Agora você vai falar um pouquinho comigo 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 Fala pro assunto Procrastinação, né, cara Que a gente tá falando A gente falou no começo do vídeo, né E que é um assunto Que nós dois entendemos bastante Infelizmente Entendemos ou não entendemos Como é que pode falar Procrastinação Que a gente entende O que a gente não entende Que é uma coisa que todo mundo faz Sem perceber que tá fazendo Procrastinar é quando você sabe Que você tem que lavar a vasilha Porque sua mãe já mandou umas 10 vezes Mas você tá lá Mexendo no Facebook E tá lá aquela linha de tempo interminável Daí você acha aquela treta incrível Que já tem mais de 1.200 comentários E você começa a ler todos Porque é uma coisa muito engraçada E você leva 40 minutos Pra ler todos os 1.500 comentários E fica ali procrastinando E perdendo tempo Fazendo coisas não produtivas Quando a pia cheia de vasilha Tá lá suja esperando você pra lavar Ou quando você tem um dever de casa Que é pra amanhã E você fica vendo o vídeo do Bardocka E você fica vendo os vídeos do Bardocka Então, pessoas Deixar coisas pra amanhã É procrastinar É uma coisa muito feia Que infelizmente Todo mundo faz querendo ou não E agora Eu estou lançando um desafio Para o Bardocka E pra mim mesma De ficar uma semana Sem procrastinar Ai Vai ser uma jornada difícil Vai ser Vamos juntar toda a equipe Toda a PT, né A PT inteira Pega o Healer Porque ele está sumido do grupo É o Healer, pelo amor, né Mostra que nós estamos Até a minha mão E o Tank também, véi Tem o Tank Tem que ter o Tank, né, cara Tem que ter o Tank, né Então vamos chamar Pelo menos uns 12 anões Mais ou menos Um Hobbit Um Mago Ou então pode ser 4 Hobbits Um Elfo Um Anão Um Humano também Outro Mago Um Elfo Um Elfo Falei o Elfo Falei o Elfo Falei o Elfo E o Elfo, ok A gente estava lendo Sobre algumas táticas E técnicas Para parar de procrastinar Não sei se tem muita gente Que tem essa mania Mas nós dois Temos mania de fazer listinha Para as coisas Então tipo assim Quando a gente tem que fazer Alguma coisa Tipo gravar um vídeo A gente escreve Gravar um vídeo Arrumar a cama Fazer não sei o que lá Não sei Mas lá o que É que vai pegar Esse no meu quarto, véi Vai pegar no meu Ah, tá, beleza Então uma das dicas Que a gente pegou Para parar de procrastinar Foi fazer itens pequenos Para poderem ser cumpridos melhores Então ao invés de arrumar o quarto Coloca cada uma das coisinhas Que você tem que fazer Tipo dobrar a coberta Organizar a cama Tirar pó da estante Dobrar as roupas Do meu guarda-roupa Que ninguém fazia É verdade Ó, ó, ó Meu tô arrumado, hein Sério? Milagre Ou meu não Essa é uma dica Para a gente começar A parar de procrastinar E é o que nós vamos usar De desafio Para continuar mantendo Os vídeos quinzenais Que nessa semana Não deu, infelizmente Porque o PC Deve ser formatado A gente procrastina tanto Que procrastina Para fazer coisa Que a gente gosta Tipo zerar jogo, cara Quem faz uma coisa dessas? Olha que coisa horrível Esse é o computador Que entrou É, meu computador Que entrou em sua voz Terra Até seu computador Tá procrastinando Não, não Ele tá Gente, então, ok Eu vou fazer um pedido Para vocês Vamos ver se vocês Coloquem aqui nos comentários O que vocês Acham sobre procrastinação Sobre O que vocês Poderiam fazer Para melhorar isso O assunto não foi bem Do blog Do blog, né? Do blog, né? Do blog, não Mas é porque nós Estávamos lendo sobre isso Exatamente E eu tava procrastinando Demais com os vídeos Ainda tô É isso que igual Tá falando Os 15 dias Isso não vai mudar De um dia para o outro Nem de uma semana para a outra Então podem esperar Um atrasinho Mas vamos nos esforçar Para manter os vídeos em dia Muito obrigado a vocês E dê aquele like aqui Que eu sei Tá onde aqui agora Eu não sei onde ficou like Nunca soube A gente dá os like assim Então Até mais